Olá, meu povo de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Meu nome é Adriana Santos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Quero agradecer muito a vocês, né? 17 inscritos que a gente completou aqui no canal. Acho que eu já agradeci no último vídeo, mas eu não canso de me agradecer. Gente, eu tô suada assim, porque eu tô fazendo algumas mudancinhas aqui na loja por conta do Natal e também porque eu gosto de mudar pro cliente se sentir sempre num ambiente novo, né? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra e vai lá e conserta de novo. Enfim, o Aparecido trouxe uma comprinha agora. Foi feita uma compra no Atacadista, no Atacadão, no caso, de R$ 284 e uma compra de R$ 570 na parte de Bombonieri, tá, gente? Como eu disse pra vocês, ainda tá fraco, o movimento não melhorou. Eu acredito que aí de segunda pra frente melhore, se Deus quiser, por causa de estar se aproximando o Natal e dos pagamentos estarem saindo também, certo? Então, eu vou mostrar essa compra pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Quero pedir desde já. Se você que não é inscrito, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva. Você que é inscrito, deixe seu joinha. Curta bastante, deixa comentário no canal. Isso ajuda muito na divulgação. Eu vou dar uma prévia, mais ou menos, do que eu mudei aqui na loja pra vocês, mas eu quero fazer um outro vídeo de tour, pra vocês estarem mais cientes, assim, do que eu mudei, tá bom? E é isso. Vou virar o vídeo, vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, pessoal, eu coloquei as coisas aqui pra ir mostrando pra vocês mais fácil, tá? Um pote de pé de moça, que a gente vende a R$ 1,00 cada um. Deu uma aumentadinha, mas a gente vai segurar preço. Duas balinhas de goma, uma de iogurte, uma tradicional, a gente vende a R$ 0,50. Mudamos de marca, porque essa marca é mais em conta e é boa também, tá pra vender de R$ 0,50. Aqui são quatro chicletinhos de tatuagem, a gente vende de R$ 0,10. Um chiclete desse blog de energético, que era um que tava faltando. E um baba de bruxo. Pessoal, eu já mostrei pra vocês esse aqui, né? Aqui é no Cita. No Cita, R$ 0,50 cada um, uma de morango e uma de chocolate. Aqui são pirulitos, a gente resolveu investir nesses pirulitos. Porque o pop tá muito caro e o povo não quer pagar mais que R$ 0,25. Então, se não quer pagar, nós falamos outra marca. Um de coca, pop cola. Um black, né? Que é de... acho que é a mora. E um de morango, certo? Aqui. Aqui, ó, um danibol, que a gente vende R$ 0,50 também. Uma caixa de paçoca. Um blonde azul, que a gente vende de R$ 0,50. Um blonde vermelho, que a gente compra de R$ 0,50. A gente vende R$ 0,50. E duas balinhas dessa azedinha. E aqui embaixo da paçoca tem um hambúrguer. Que tem coca na geladeira já. E aqui, uma coquinha dessa aqui mini. Que a gente vende de R$ 2,00. Essa é de R$ 200,00. Tá? Aqui tem salgadinho de churrasco. Pra cá. Aqui tem cinco pacotes desses de salgadinho de churrasco, ó, né? No total de R$ 50,00, né? Sergente de R$ 1,00. Aqui também tem cinco pacotes desses de cebola, que a gente também vende de R$ 1,00. São os que mais vendem, por isso que trouxe hoje, tá, gente? Aqui tá bem completinho. Tá faltando mais mesmo de churrasco e de cebola pra repor, porque ele vende rápido. Aqui são dois pacotinhos de buchinha de lava-louça. Essa aqui a gente vende de R$ 1,00, porque ela é baratinha. Um pacotinho de copo descartável, que é pro uso aqui da loja, assim, a pessoa compra refrigerante ou sorvete, às vezes não quer na casquinha, a gente dá o copo, que a gente tava sem. Aqui são dois, quatro, seis, oito, dez litros de óleo, que tá muito caro. A gente tá vendendo a R$ 9,00. Aqui são os dez biscoitos rancheiros de morango. Que ali tem os outros sabores, limão e chocolate tem ali ainda. Aqui um suco tango e limão, que a gente vende a R$ 1,25. O biscoito rancheiro a gente vende a dois, tá? Um suco limão, um maracujá, um manga e um de laranja. A gente vende tudo a R$ 1,25. Dez pacotinhos de pipoca, tá? Tô até molhado porque o hambúrguer tava aqui dentro. São dez pacotinhos de milho de pipoca, né? A gente vende a R$ 3,00 cada um. Aqui eu mostrei tudo. Aqui é um pacote de flocão, que a gente vende de R$ 2,00. Flocão é esse aqui, tá? A gente faz com os coisas, ó. Esse mais grossinho aqui, tá? Aqui são cinco chitos. Esse salgadinho é caro, ó. Um vem sem a promoção. Mas o pessoal tá comprando lá de cada estado aqui. Cinco, esse salgadinho é caro. Porém, a gente vende bem. Então, venda a R$ 3,00 cada um. Então, eu trouxe mais cinco pra repor. Trouxe três doritos só, porque tem dois ali. Geralmente a gente fica com cinco também. É R$ 4,00 que a gente vende esse aqui. O chitos a gente vende a R$ 3,00. E o doritos a R$ 4,00. Vende muito bem. Porém, a gente tá escondido. E é caro. Então, não dá pra ficar investindo muito dinheiro no momento. Aqui tem batata palha, ó. Tem mais aqui, ó. São dez batata palha. Tem cinco aqui, mais cinco aqui dentro da sacola. Tá bom? Cinco aqui dentro da sacola. E mais cinco aqui fora. Agora, aqui tem duas caixas de Skol, de 350ml, que a gente vende. Tava vendendo a R$ 3,50. Eu vou ver o preço se vai continuar a R$ 3,50 ou se vai pra R$ 4,00. E aqui tem Itaipava, que a gente tava vendendo a R$ 3,00 também. Mas, final de ano, as bebidas tudo aumentam. Tô tendo que dar uma olhada se o preço vai continuar. Ali tem um fardo de coca, que a gente vende de R$ 10,00. É R$ 2,50. Um fardo de dole laranja. E um fardo de dole limão, que a gente vende de R$ 5,00. Então, gente, é isso. A mudança que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui. Eu trouxe o balcão de pão aqui pra frente. Então, a gente atende aqui agora. Aqui ficou os docinhos. Aqui ficou os doces, o baleiro. E aqui ficou o sorvete. Aqui ficou o sorvete. Então, meu povo de dois, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo de dois no coração de todos. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.